Um programa desenvolvido pelo SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, transforma texto em áudio, o que permite a pessoas cegas ou com baixa visão acompanhar o conteúdo exibido na tela do computador. Na próxima terça-feira será feito um treinamento por videoconferência para 10 capitais para testar o programa que já está disponível para download no portal da SERPRO.